Boa tarde a todos. Eu julgo que estamos em condições de arrancar com o nosso encontro por via digital sobre o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas. Esta é a nossa forma de assinalar este dia tão importante para Portugal e para todos os portugueses que vivem espalhados pelo mundo. Eu gostaria de começar por agradecer a todos aqueles que se disponibilizaram para partilhar connosco a sua perspectiva sobre Portugal. O tema é Portugal hoje no olhar dos portugueses que estão espalhados pelo mundo, pelas nossas comunidades, que é a nossa forma singela de assinalar esta ligação tão forte que os portugueses todos têm ao nosso país e que o nosso país deve ter relativamente a todos os portugueses que estão espalhados pelo mundo. Eu quero assim agradecer a Karine da Costa, de França, à Sofia Pone, da África do Sul, ao João Carlos Durão, do Luxemburgo, ao António Marcos Pereira, do Brasil, ao Paulo Gomes, que está na Suíça e à Clementina Santos, que está no Canadá. Quero agradecer também, obviamente, a participação que é para nós uma grande honra do nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que na impossibilidade de estar presente fisicamente, porque tem hoje imensas solicitações, nos deixou um vídeo, e também ao Secretário-Geral Adjunto do Partido Socialista, José Luís Carneiro, ex-Secretário de Estado das Comunidades, que fará o encerramento deste nosso encontro. Quero também, obviamente, saudar e agradecer ao meu colega Paulo Porto, eleito pelo Círculo de Fora da Europa. Como há pouco referi, hoje nós estamos aqui juntos para assinalar o Dia de Portugal. Pedimos a todos para nos deixarem uma perspectiva sobre como vem o nosso país numa primeira intervenção, depois teremos um tempo de debate, poderá também haver participação daqueles que nos acompanham, com questões que queiram colocar, mas este dia é um dia muito especial para todos nós. Tem um grande significado para as nossas comunidades. Eu gostaria aqui de referir que, desde que, a partir de 2016, se passou a celebrar o Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas, também junto das nossas comunidades, o que aconteceu na primeira edição em Paris, depois no Brasil, depois nos Estados Unidos, depois em Cabo Verde, e este ano estava a aparecer na África do Sul. O Primeiro-Ministro, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro passaram a celebrar o Dia de Portugal junto das nossas comunidades. E isto é um facto de maior importância, porque altera a imagem, a percepção, e a importância que se deve dar às comunidades. Aquilo que nós aqui estamos também a fazer hoje é não apenas fazer esta evocação deste dia, que é fundamental para todos nós, que tem um grande significado, na sua dimensão histórica, na sua dimensão de língua, na sua dimensão de cultura, de nação, de povo, mas para que todos estes portugueses que estão fora também do nosso país possam, de facto, ser integrados sempre, sem nunca serem esquecidos, naquilo que é a nossa dimensão nacional, das políticas nacionais, do imaginário nacional, porque Portugal cumpre-se através também das suas comunidades. Foi assim ao longo da história, foi assim e será sempre assim, em todo o tempo futuro, que Portugal será visto. Portugal é isto, é a sua nação, que tem a ver com os 10 milhões que estão no país, mas também com todos aqueles que serão à volta de 5 milhões que estão fora de Portugal, isto sem contar com muitas outras gerações que ao longo da história foram deixando um extraordinário legado humano, cultural, foram deixando os nossos valores, que aquilo que nos mais caracteriza, que são o universalismo, o humanismo, a nossa maneira simples de ser, o nosso soft power que vamos deixando um pouco pelo mundo e que vai dando os seus frutos. Somos um povo, por isso mesmo, de grandes diplomatas, estamos sempre a descobrir-nos dessa forma também, a nossa diplomacia é extraordinária, e isso deve-se àquilo que o Eduardo Lourenço também dizia, de que nós somos exímios intérpretes de culturas, temos essa capacidade de equidistância. Portanto, é um pouco de tudo isto que hoje aqui se celebra, que hoje aqui se evoca, é a presença portuguesa no mundo, e então eu passaria de imediato, agradecendo mais uma vez a todos que se disponibilizaram para partilhar connosco estes momentos de Portugalidade, de fraternidade, de unidade nacional, é muito importante que nós consigamos juntar todas estas pontas que estão espalhadas pelo globo neste epicentro que é o Dia de Portugal. Portanto, agradecendo a vossa disponibilidade e a vossa participação, eu passaria então agora, pediria para que fosse passado o vídeo com a mensagem do Ministro dos Baixos Estrangeiros, Augusto Santos Silva. É um enorme prazer participar nesta iniciativa do Partido Socialista e queria começar por saudar os meus companheiros de debate, o Secretário-Geral junto, os dois deputados que na Assembleia da República tão bem representam os círculos da imigração, e as companheiras e companheiros da África do Sul, do Brasil, do Canadá, da França, do Luxemburgo e da Suíça, que enriquecem este debate. É muito importante que o PS faça estes debates, mas é não só muito importante, como é absolutamente natural. O PS tem bem consciência de que Portugal existe por inteiro, também com as suas comunidades. Se nós usarmos a definição técnica de imigrantes, pessoas que nascem num país e vivem mais de um ano noutro país, teremos hoje 2 milhões e 300 mil de imigrantes por todo o mundo. Mas se a eles juntarmos, como devemos, os nacionais portugueses que já nasceram no estrangeiro, os descendentes dos portugueses que se foram estabelecendo no estrangeiro, isto é, se pensarmos no conjunto das nossas comunidades portuguesas no estrangeiro, chegaremos facilmente a mais de 5 milhões de pessoas. E por isso, a nossa ação política dirigindo-se ao interesse de Portugal e de todos os portugueses, dirige-se naturalmente também às comunidades portuguesas no estrangeiro. Isso mesmo o dissemos da forma mais lapidária, julgo eu, possível, quando em 2019, eu próprio, como ministro dos Gostos Estrangeiros em funções, fui o primeiro ministro dos Gostos Estrangeiros em funções que, na sua atividade político-partidária, se candidatou a deputado por um círculo de imigração e foi eleito deputado por um círculo de imigração. No caso, pelo círculo de fora da Europa, que tenho todo o prazer em representar no Parlamento, embora, naturalmente, com funções suspensas, dadas as atividades governativas que desempenho. Agora, o que é que significa trabalhar para as comunidades? Significa, em primeiro lugar, valorizar a sua representação política e valorizar a sua participação política. O momento mais alto, a que o Parlamento chegou, aliás, por unanimidade, foi a extensão do recenseamento automático a todos os portugueses residentes no estrangeiro. Agora, todos os titulares de cartão de cidadão português residentes no estrangeiro ficam automaticamente recenseados, podem, portanto, exercer o seu direito de voto. Isso já significou, nas eleições europeias e nas eleições legislativas, a multiplicação dos votos da imigração. Isto fortalece a participação política e isto fortalece também a legitimidade política daqueles que representam os nossos concidadãos que vivem no estrangeiro, no Parlamento. Mas também significa valorizar as comunidades portuguesas, significa estar mais próximo das suas aspirações, das suas necessidades e também dos seus projetos. Temos feito isso consistentemente desde 2015, através de múltiplos canais, através de múltiplas plataformas. Em 2019, no Porto, todas essas plataformas, todos esses canais convergiram naquele que foi o primeiro, mas não será certamente o último, Congresso Mundial das Redes da Diáspora Portuguesa. Os encontros com as comunidades, os diálogos com as comunidades, nos quais vários membros de governo de vários setores governamentais, dialogam face a face, em presença, com imigrantes, com as comunidades e as suas associações, sobre problemas que as afligem na segurança social, no trabalho, na administração pública, nas questões ligadas à imigração, em todos esses setores, nas questões fiscais, etc. Depois, queria também salientar a importância que nós demos à rede de gabinetes de apoio ao imigrante por todo o território nacional. Essa rede é hoje mais vasta do que era quando nós iniciamos funções em 2015 e tem, sobretudo, novas funcionalidades. Está hoje claramente inscrita no quadro da descentralização, nas competências das autarquias locais e o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante a informação e também a formação dos quadros técnicos indispensáveis para que as respostas aos imigrantes sejam o mais rápidas, o mais tempestivas e o mais eficazes possível. Depois, queria também chamar a atenção para, por exemplo, o lançamento do primeiro Prémio Literário que procura valorizar os talentos da diáspora. Nós chamamos-lhe, na minha opinião, muito apropriadamente, Prémio Ferreira de Castro, em honra de um dos maiores vultos da literatura portuguesa que exprimiu como ninguém a experiência da imigração que ele próprio, pessoalmente, também viveu. A primeira edição já decorreu, ano passado, e nós tivemos um bom resultado. Mas também pensemos no reforço da rede consular e na simplificação e modernização dos procedimentos consulares. É muito importante para que esta proximidade que nós queremos das nossas comunidades face ao nosso país se verifique em todos os aspectos, incluindo os aspectos da vida cotidiana, na facilidade com que as pessoas tratam dos documentos de que precisam ou recorrem aos serviços consulares quando necessitam. Poderia multiplicar os exemplos, mas o que eu queria dizer é que o Partido Socialista, no Parlamento, através dos seus deputados, de todos os seus deputados, mas com um particular relevo, evidentemente, para os seus deputados da imigração, seja no governo, seja nas autarquias locais, o Partido Socialista tem, na sua política para as comunidades, um dos eixos principais da ação. E tem-no por esta razão simples, porque a nossa razão de ser é servir Portugal, a nossa razão de ser é estar próximo de todas as portuguesas e de todos os portugueses, a todos eles nos dirigimos, a partir, naturalmente, do nosso ponto de vista, da nossa doutrina, dos nossos valores, mas a todos os nossos concidadãos nos dirigimos e isso significa também que nos dirigimos a todos, mesmo a todos, os concidadãos que vivem no estrangeiro, portanto, às comunidades no estrangeiro, que são uma das razões de ser fundamental da ação política do Partido Socialista. Bom debate! Eu agradeço, obviamente, muito ao Sr. Ministro dos Gostos Estrangeiros que lhes dão a honra de estar aqui. Nós sabemos que ele é uma das pessoas, um dos eixos centrais que no governo sempre tem feito esta defesa das nossas comunidades. As comunidades portuguesas são um dos eixos da nossa política externa e, como o Ministro também disse, são uma das nossas razões de ser. Nós estamos aqui hoje, neste dia de unidade nacional, e eu queria só aqui também aproveitar para recordar as palavras que hoje o nosso secretário-geral adjunto disse, que neste momento de unidade é importante que também nós consigamos transportar este exemplo de unidade para o nosso país. foi isso que nos permitiu combater de uma maneira muito eficaz a pandemia, este consenso que houve na nossa sociedade entre instituições, presidência da República, Assembleia da República e governo, e também entre os partidos com assento na Assembleia da República, este exemplo de unidade nacional, de convergência para melhor combater um desafio que todos nós temos pela frente, é algo que agora nesta segunda fase, nesta segunda vaga que vamos agora ter de consequências económicas e sociais, seria obviamente absolutamente fundamental que assim continuasse, e aliás, isto tem sido bastante elogiado, esta postura tem sido bastante elogiada um pouco por todo o mundo, e seria da maior importância que assim pudéssemos continuar a contar com esta consensualização na necessidade de combater aquilo que é um dos desafios mais ingentes que o nosso país teve desde o advento que sai da nossa democracia. Eu passaria então agora a palavra aos nossos intervenientes e muito particularmente dou a palavra à Karine da Costa, que vem de França, de Paris, que é empresária na área dos vinhos, que é uma área fundamental na nossa vida na nossa vida corretiva, e Karine, muito obrigado também por ter aceito este nosso desafio e eu passava então a palavra. É preciso ligar o som, Karine. Karine, é preciso ligar o som. Sim? Já está. Olá a todos. Muito obrigada pelo seu convite, Paulo, e o convite do PS. Efetivamente, eu sou do teu descendente, os meus pais nasceram em Portugal e sou jovem empreendedor na França, em portugueses portugueses, faz uma ligação a mais a Portugal. E a minha visão, a nossa visão de Portugal, nesse dia de Portugal, é agora, é mesmo uma visão de turismo. é um destino muito, 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 e temos duas coisas, é o turismo e é um país onde as pessoas querem envelhecer também. Antigamente, Portugal era uma coisa muito longe para os franceses, longe geograficamente, mas também longe economicamente. e hoje com o turismo, o francês está cada vez mais ocorrente, está informado da cultura de Portugal e temos agora cada vez mais também marcado todos os produtos portugueses em França. Mas isso é só o início, penso que é muito, o turismo em Portugal é muito recente, e temos que envolver o nosso turismo ainda mais na nossa identidade. Portugal tem crescido também com o turismo e com essa população de pessoas que já não trabalham e que estão à procura de um lugar seguro onde tem uma vida boa, onde as pessoas acolhem a gente e isso é Portugal mesmo, isso é a imagem de Portugal de hoje. E temos que continuar nisso, porque agora as pessoas que estão cá a viver, essas pessoas têm precisas, elas precisam de alguma coisa, não precisam só de um alojamento e hoje e hoje temos também, Portugal tem que pensar em adaptar-se nesse mercado também de pessoas que precisam de médicos, que precisam também de medicina que não é tradicional, porque vemos que com o Covid hoje somos cada vez mais a pensar no nosso bem-estar e no nosso corpo, no bem-estar da cabeça até o corpo. E penso que isto é um dos altos de Portugal hoje, porque eles têm uma população, nós temos em Portugal uma população muito grande de pessoas que vêm cá para acabar a vida, acabar a vida mesmo. e turismo, e turismo, o turismo está muito concentrado nas grandes cidades de Portugal, em Lisboa, em Porto e para descobrir cada vez mais mais focado na cultura de Portugal, as pessoas têm que ir no interior e penso que também não é só para dirigir as pessoas lá, penso que as pessoas também querem hoje uma vez mais com o Covid precisámos de mais natureza, mais espaço também e esse alvo também penso que Portugal ainda tem muita possibilidade neste alvo. E temos uma terceira coisa que não é só penso da França mas estas duas coisas os franceses estão mesmo eles gostam mesmo de ir cá para as férias e enviar-se de cá mas tem uma coisa que é mais pessoal que entendi é que com esta situação as pessoas estão a mudar também de maneira de trabalhar hoje mesmo uma pessoa que está tem um emprego pode muitas pessoas podem trabalhar num lado muito diferente num lado diferente da empresa e hoje em dia as pessoas não querem viver onde é que a empresa fica querem viver quer viver num lado onde elas se sentem bem e Portugal ainda agora ainda mais é um destes lugares e penso que Portugal está a atrair pessoas eu vejo amigos meus jovens empreendedores também que estão a enfermar-se para vir cá em Portugal e Portugal está a ficar um pequeno paraíso da Europa e isso penso que é uma coisa lindíssima e que temos mesmo um futuro bom para Portugal mesmo na situação onde as coisas estão mais difíceis de sentir mas isto tudo já era já era umas influências antes do Covid e este Covid só faz acelerar as coisas penso penso eu e é um sentido de lado da França desse mercado de franceses eu estou muito curiosa para descobrirem ainda mais de Portugal e também uma outra coisa é com a comunidade a comunidade francesa em Portugal tem que estar mais puxada penso penso na cultura portuguesa para ser sincera antes de trabalhar mesmo com Portugal porque há férias no final do ano e vir a ver as mesmas coisas ir a ver a família ir nas mesmas cidades próximas e pronto e não abre as portas não abre as portas a conhecer mesmo Portugal e eu ainda não conheço mesmo Portugal para ser sincera estou a começar a conhecer Portugal abrimos esse mercado todo externo que está a vir a Portugal há já vários anos e agora Portugal tem que se focar mais em qualidade e na cultura mesmo porque a força de Portugal é a identidade dele de Portugal temos uma economia que está mas guardou a identidade dela e é por isso que a gente gosta de Portugal penso penso eu está tudo eu agradeço muito a Karina o testemunho que aqui nos deixa apesar de em alguns momentos a ligação não ser propriamente famosa mas eu acho que a Karina nos trouxe aqui uma dimensão muito importante que é a transformação que ao longo dos últimos tempos tem havido no nosso país e que levou a uma percepção diferente de quem nos vê de lá de fora a evolução de Portugal o facto de muitas vezes eventualmente se calhar nós não sabemos vender a nossa imagem porque enfim razões diversas que se calhar isso daria para outro debate mas a verdade é que aos poucos Portugal vem afirmando uma imagem externa cada vez mais sólida cada vez mais consistente e que obviamente atrai cada vez mais pessoas para o nosso país e a Karina fez muito bem em ter aqui referido esses aspectos que são da maior importância eu agora passaria a palavra obrigado Karina vamos continuar aqui a tocar impressões eu recordava aqui aos nossos convidados que estamos a ser acompanhados via Facebook muitas pessoas que mostraram essa intenção aliás temos aqui já algumas mensagens estão a chegar mas eu agora passava então a palavra ao meu colega Paulo Porto que fará também uma breve intervenção e passará a palavra ao orador seguinte muito obrigado Paulo Pisco gostaria inicialmente de saudar a todos os nossos convidados e gostaria de parabenizar a todas e a todos nesse dia 10 de junho o dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas mesmo nesse momento pandêmico que o mundo atravessa nós não poderíamos deixar de assinalar essa data tão importante nem poderíamos deixar também que o distanciamento social impedisse essa nossa proximidade uma proximidade que foi muito difícil de conquistar ao longo dos anos e hoje eu posso dizer seguramente que a distância que havia entre o governo de Portugal e as comunidades portuguesas ela já não existe haja vista que quem vos fala agora aqui é o integrante da diáspora portuguesa e tem a honra de representá-los agora na Assembleia da República Portuguesa e isso aí só foi possível porque houve a sensibilidade dos nossos governantes no sentido de alterar alterar a lei da nacionalidade e possibilitou que ilusos descendentes como eu pudessem se candidatar a uma cadeira no órgão máximo da democracia portuguesa que é a Assembleia da República o que foi uma verdadeira conquista principalmente em termos de representatividade para a nossa imigração portanto só temos motivos para festejar Portugal que é um país moderno voltado para o futuro mas que sempre valoriza o seu passado então vamos festejar Camões um dos maiores poetas da humanidade o pai da nossa língua pátria língua portuguesa vamos festejar e exaltar as nossas comunidades portuguesas composta por mulheres e homens valorosos reconhecidos pelas comunidades que escolheram para viver mas nunca foram esquecidos pelo país que carregam dentro dos seus corações que é Portugal então vou dar um grande viva Portugal viva Camões e viva a nossa comunidade portuguesa na sequência eu vou passar a palavra agora para a nossa convidada Sofia Poni da África do Sul que vai passar as suas impressões e vai dizer como que vê hoje Portugal dentro da comunidade portuguesa da África do Sul Muito obrigada Paulo Boa noite a todos muito obrigada pela oportunidade para partilhar a minha opinião sobre a comunidade portuguesa a comunidade portuguesa em África do Sul é uma comunidade bastante grande temos muitas pessoas já tivemos mais mas ainda somos uma das comunidades maiores em África em termos de estrangeiros e pessoas na diáspora eu desde a infância estou a viajar para Portugal tenho um 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 para Portugal no meu coração passo lá três ou quatro vezes por ano e não só por causa do nosso do nosso link para Portugal mas também porque em termos da situação em África do Sul não sei pelo resto do mundo mas a nossa situação em África nós vemos a Portugal como um sítio de estabilidade para nós em África às vezes é muito as coisas andam muito muito depressa é muito rápido e a clima política é às vezes muito para cima e para baixo e nós vemos e sempre vemos os meus avós os meus pais sempre viram a Portugal como um sítio de estabilidade estabilidade e segurança também sempre que nós tivemos oportunidade sempre comprávamos propriedade tarenos essas coisas para ter um bocadinho de segurança e também investir em Portugal como nós já já começamos a investir em termos de negócio e criar um negócio também em Portugal que é para a nossa geração aqui em aqui em África do Sul também posso falar para a comunidade em Moçambique também a comunidade portuguesa em Moçambique que também sentam-se aquele valor para ter um país como Portugal para investir o dinheiro que nós fizemos aqui em África nós temos muitos desafios como é óbvio toda a gente tem acesso às notícias e o governo português e o nosso apoio que nós temos da comunidade portuguesa em Portugal é o que nos dá oportunidades apoio a nossa documentação oportunidades que estão abrindo lá não só para investir na área pessoal mas também em termos de negócios e isso para nós é muito importante Portugal tem muita história e nós gostamos disso porque gostamos de termos aquele orgulho de ser portugueses e nós hoje todos os negócios portugueses na nossa área fizemos bandeiras e todos comemos pastéis nati e fazemos uma celebração cá em África do Sul mas e como temos esta comunidade aqui especificamente na área onde eu vivo temos uma comunidade maior de outros sítios em África do Sul mas também temos Portugal é um país que tem muitas oportunidades para o futuro outra vez de dizer que tínhamos à volta de um milhão de portugueses há três anos a viver em África do Sul portugueses registados no consul e agora temos 250 mil só estamos a ver que os números estão a descer muito e muitos portugueses da minha geração e também da geração dos meus pais e avós estão a regressar para Portugal e isso está a abrir também muita comunicação que nós antigamente não tínhamos ter família lá ter aquela estrutura de apoio também ajuda muito que antigamente não existia assim tão forte como está agora em termos de a posição que nós temos agora em África do Sul em termos da comunicação com o consul temos muito apoio também e temos sempre aquela como nós temos esta conferência agora temos sempre a Câmara do Comércio Portuguesa em África do Sul temos a Academia do Bacalhau e temos a Fórum Portuguesa que também faz muito e ajunta muito à comunidade e assim nós celebramos muito juntos comunicamos muito juntos e apoiamos um ou outro cá em África do Sul mas também os portugueses que estão em Moçambique muito obrigado Sofie pelo seu depoimento e a sua visão vinda da comunidade da África do Sul uma comunidade que nós temos muito carinho logicamente como todas as outras mas em especial que hoje estaríamos aí comemorando o 10 de junho mas infelizmente por conta dessa pandemia não foi possível estamos aqui nos comunicando com vocês deixo também um abraço a toda a comunidade maderense que reside na África do Sul e também gostaria de manifestar que existe uma grande preocupação por parte de todo o parlamento e em especial do nosso grupo parlamentar com a situação que a África do Sul atravessa inclusive foi objeto de nossa intervenção na última reunião da Comissão de Nivás Estrangeiros e estamos aqui olhando pela nossa comunidade e vamos fazer o possível e o impossível para que tudo corra bem depois desse acontecimento sombrio que a humanidade atravessa minhas saudações a todos eu passo a palavra agora ao meu colega Paulo Pisco que vai na sequência encaminhar já passar a palavra para o próximo interveniente também agradecer à Sofia e as pistas também muito interessantes que aqui nos deixou e sem mais delongas eu passava a palavra para o João Carlos Durão que está no Luxemburgo que é arquiteto de sistemas informáticos no Parlamento Europeu o Luxemburgo é um país muito particular na medida em que cerca de 18% do total da população é portuguesa isto sem contar com aqueles que já têm a nacionalidade luxemburguesa que são cada vez mais e portanto o Luxemburgo é sempre um país com quem nós temos uma relação muito particular João Carlos eu passava-te a palavra agradecia também a tua disponibilidade para estares aqui connosco e o floor is yours isto agora em inglês para um país francófono obrigado Paulo antes de mais quero agradecer a oportunidade de estar aqui a representar a comunidade portuguesa do Luxemburgo agradecer o convite pelo partido celista e por ti Paulo para representar neste título importante Portugal aqui é como a Karine diz é visto como um paraíso por toda a comunidade portuguesa como é óbvio mas para além disso por todos os não portugueses os residentes franceses os países vizinhos Portugal pelo pelo seu turismo pelo sol pela a proximidade com o mar é visto como um paraíso um paraíso para todos os tipos das faixas etárias desde o jovem casal que quer ir passar férias com os filhos até aos mais velhos que querem envelhecer que querem passar o resto da vida naquele país tão belo efetivamente essa é a visão que eu vejo que as outras pessoas têm posso dar um exemplo muito simples na equipa onde eu trabalho no parlamento mais de metade desde que eu cheguei já foram a Portugal passar pelo menos um fim de semana portanto eu considero-me um autêntico evangelizador do meu país promovo o meu país sempre que posso porque orgulho-me dele e por me orgulhar dele é que eu estou aqui portanto é exatamente esse o resultado e que recebi este convite hoje em dia Portugal dada a situação de pandémica e tudo mais é visto de uma maneira muito positiva pela maneira como reagiu ao controle dos casos ao controle de todos os níveis é muito muito bem visto está muito bem visto também ao nível do trabalho que fez com a Comissão Europeia no âmbito de defender os interesses dos países mais desfavorecidos nesta situação de crise portanto a todos os níveis não era só diziam que o nosso Ministro das Finanças era o CR7 eu não acho que seja só o Ministro é mesmo o que se está a passar em Portugal todos os portugueses são campeões porque efetivamente fazem pelo país como eu vejo poucas nacionalidades com as suas cidadãs a fazer portanto e por isso por isso eu dou muito valor à minha nacionalidade à minha pátria a questão aqui das comunidades de pertencer a uma comunidade portuguesa que é provavelmente a maior comunidade neste país somos como o Paulo diz 18% em números são à volta de 180 mil portugueses registados no consulado que residem aqui no Luxemburgo eu escrevi aqui umas notas portanto nem tudo é perfeito mas o português na sua generalidade é efetivamente muito bem visto e muito bem aceito pela comunidade como sabem como começou o processo de imigração há muitas décadas porque portugueses que vieram para a agricultura para a construção civil e para as limpezas hoje no dia Luxemburgo tem vindo a receber uma nova vaga de imigração derivado do reconhecimento que nós temos portanto uma nova vaga de imigração de profissionais altamente qualificados que desempenham hoje em dia funções em empresas nos mais variados setores eu dou o meu exemplo trabalho na área sou formado na área de informática fui convidado para vir fazer um projeto ao Prodamento e atrás de mim já vieram outros consultores também que consegui trazer para cá e cá e cá no Luxemburgo fiz uma rede de amigos muito interessante em situações semelhantes à minha no qual nos apoiamos uns aos outros e temos aqui uma segunda família que chamamos mesmo a família do coração e que de facto aí se vê o tipo o tipo de ADN que o português tem e que é muito muito importante portanto vou aproveitar para fazer referência ao discurso que hoje o nosso o segundo embaixador António Gamito fez na celebração do dia de Portugal em que chamou a comunidade para participar na vida mais participar mais ativamente na vida social e política nesse caso do meu exemplo desde que cá cheguei procurei procurei o partido socialista fiz amizades senti-me integrado e hoje aqui estou eu a participar ativamente na vida política e como estou eu podem estar muitos outros jovens portugueses que muitas vezes por desconhecimento ou por falta de vontade não o fazem mas acho que é muito importante e acho que e deixo aqui o apelo para toda a comunidade fazê-lo porque é muito bom para os dois países para Portugal e para o Luxemburgo no sentido de resto portanto no geral a comunidade portuguesa aqui sente-se muito bem protegida pelo governo do Luxemburguês o governo do Luxemburguês apoia na medida do possível toda assinou todas as medidas necessárias para salvar o emprego e economia sendo que não estamos isentos de situações de precariedade e quando falamos de precariedade não falamos apenas para os residentes do Luxemburgo para os luxemburguês mas também para as comunidades que estão integradas aqui no país onde está a portuguesa e nós estamos atentos a isso a comunidade está atenta a isso para ver onde é que se pode agir onde é que se pode intervir e ajudar quem precisa e mais uma vez aí se vê o português o ADN português e o reconhecimento disso portanto e isso é mesmo 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 muito bom portanto e neste dia que são celebradas as comunidades o facto é que os laços entre Luxemburgo e Portugal se encontram fortemente enraizados e com muito boas perspectivas de crescimento portanto tudo indica para isso e estamos a trabalhar nesse sentido basta ver que em tempos normais como as estruturas associativas portuguesas redobram a imaginação e atividade para reforçar esse apego à nossa terra ao que é Portugal portanto e é isto e o português aqui é visto não como um outsider não como uma pessoa que vem de fora mas o interessante é que o português aqui é visto como aquele primo que nós temos de segundo grau que não é que não é mais próximo mas é da família senta-se à mesa connosco é da família portanto e aqui o português é visto dessa maneira estamos em todo lado e é muito muito gratificante ser português e é muito 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 gratificante pertencer a uma comunidade como a portuguesa aqui no Luxemburgo em que nos sentimos muito bem integrados muito bem integrados e é isto não tenho muito mais a dizer e agradeço Muito obrigado João Carlos também pelo teu testemunho pelas pistas também que nos deixaste que acho que são interessantes sobretudo essa dimensão que está relacionada com o facto de cada um dos portugueses que vive no estrangeiro ser um potencial dinamizador do turismo em Portugal que é uma forma de dizer ser um potencial dinamizador do conhecimento do nosso país por parte dos outros isso é uma coisa de extraordinária importância sem contar com a questão de o facto de agora os portugueses que saem já saem com uma outra formação com outros objetivos com outras intenções e isso também muda um pouco todas as coisas eu passava ao Paulo Porto agradeço-te João Carlos eu passava ao Paulo Porto então agora Obrigado Paulo Pisco continuamos Vamos dar sequência aqui aos nossos convidados passar a palavra agora do Brasil o Antônio Marcos Pereira por favor Marcos tem a vontade de se apresentar Boa tarde a todos aqui no Brasil são praticamente 14 horas e eu agradeço desde já o convite feito pelo partido e estar aqui para falar um pouquinho de Portugal nesta data de hoje tão importante para nós dia 10 de junho dia de Portugal dia de Camões e dia das nossas comunidades a minha visão como luso descendente do nosso país de Portugal porque eu também sou um cidadão português tive há pouco tempo a cidadania e falar de Portugal para mim é uma coisa muito emocionante e estive ultimamente aí o ano passado em 2019 e veio realmente a ressaltar a modernidade pela qual o país passa e não é de hoje desde que eu fui a primeira vez a Portugal conheci Portugal eu já senti esses veios da modernidade e dizer o que que a nossa comunidade recebe hoje esses reflexos da estabilidade da segurança do Portugal como dizemos aqui está na moda seu turismo o seu trabalho a sua política tudo nos vem a acreditar que Portugal hoje é um país realmente integrado a uma nação que conseguiu realmente achar os seus caminhos dentro da globalidade eu sou dos descendentes meus pais são da Ilha da Badeira assim como nosso querido amigo Paulo Porto todos descendentes de Badeirense e aqui no Brasil eu exerço uma função dentro da comunidade já fui por muitos anos diretor social do Arouca São Paulo Clube em São Paulo cheguei a ser também diretor de protocolo e cerimonial do Conselho da Comunidade de Luz Brasileira do Estado de São Paulo também o seu primeiro secretário e hoje eu defendo a causa como dizemos cá de ser um embaixador de Portugal junto da minha comunidade as pessoas acham que realmente eu tenho a nacionalidade portuguesa nativa eu nasci em Portugal não eu sou um defensor de Portugal Portugal para mim é hoje uma nação que tem a sua autonomia que tem a sua palavra dentro das nações do mundo e essa imagem que eu tenho que passa a todos aqueles que a mim se chegam é lógico que no meu trabalho que hoje exerço como um consultor a nível de já porque eu sou um arquiteto urbanista eu também tenho os meus olhares a um Portugal que tem a sua expansão na modernidade também na sua arquitetura das grandes obras mas sem esquecer da preservação da sua história muito me encanta saber que todos os monumentos e costumes e tradições do nosso país do nosso Portugal hoje estão muito bem preservadas e nós sabemos que nós temos um patrimônio imaterial que é a nossa língua portuguesa não é? e isso é de mais importante para todos nós que somos portugueses então hoje nesse 10 de junho no dia de Portugal eu inalteço não só o trabalho feito pelo governo português no que diz respeito ao seu olhar às nossas comunidades já que a comunidade aqui no Brasil é uma comunidade bastante grande principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro e eu também gostaria muito de falar sobre o lado cultural que essa comunidade desenvolve aqui no nosso país no nosso Brasil com os seus socólicos as nossas casas regionais as diversas instituições não só sociais mas também as culturais e as também de culturais e pelo momento que passamos pelo momento da Covid-19 se encontra em situação realmente um pouco difícil mas a comunidade não deixou de se falar a comunidade brasileira a luz brasileira não deixou de se falar nós realizamos lives de artistas de membros ligados à música de membros ligados à política e esta iniciativa que hoje o PS tomou se fazer também no dia de Portugal e se levar um pouquinho do que está acontecendo em Portugal e pelo mundo através das suas comunidades eu só tenho a agradecer essa oportunidade e agradecer por ter esse laço com o nosso Brasil muito obrigado Marcos por ter nos passado essa impressão que tem da comunidade luso-brasileira em relação a Portugal a visão de que Portugal é um país seguro país estável e que sempre apesar de ser um país moderno sempre preservando a sua história seus monumentos enfim tudo que lembra remete ao seu passado e isso é muito importante para todos os brasileiros eu posso dizer com conhecimento de causa porque essa impressão que eu tinha também de Portugal antes de ver cá em Portugal e agradeço muito Marcos por sua explanação passo agora a palavra ao meu colega Paulo Pisco para que dê continuidade oportunidade ao nosso programa Muito obrigado Paulo e passamos então do Brasil e de São Paulo para Genebra para a Suíça onde está o Paulo Gomes que eu tive o prazer de conhecer já há alguns tempos tive o prazer de ser recebido também no Centro Europeu de Investigação Nuclear o CERN onde o Paulo Gomes é engenheiro e o CERN é de facto uma daquelas instituições verdadeiramente surpreendentes porque sendo um lugar de investigação de ponta porque tem muitos engenheiros muitos cientistas muitos quadros há uma quantidade enorme de portugueses que trabalham no CERN e portanto Paulo é com muita satisfação com muito prazer muito orgulho que nós temos aqui também hoje para partilhares connosco estas perspectivas que aqui temos vindo também a abordar Paulo muito obrigado força obrigado Paulo boa tarde a todos sou o Paulo Gomes sou natural da Moita no distrito de Setúbal durante os anos 80 estudei eletrónica no Instituto Sobriotécnico em Lisboa e há 24 anos vim para Genebra na Suíça trabalhar no CERN onde isso é um laboratório internacional que estuda a física de partícula não é bem a física nuclear é a física de partícula quase a mesma na altura éramos 10 ou 20 portugueses engenheiros técnicos e físicos conhecíamos-nos todos muito bem e andamos juntar de vez em quando etc com o tempo a evolução profissional de cada um responsabilidades crescentes alguns partiram de outras bandas novos membros chegaram o contacto foi-se perdendo em Lisboa atualmente somos cerca de 170 portugueses no CERN e o público 10 e para além disso algumas centenas já por cá passaram e seguiram outros caminhos além destes há cerca de 130 portugueses baseados em Portugal que vem cá com o Arquete para ter contacto com o CERN por outro lado desde 2015 a 2016 houve um despertar do interesse nacional pelo CERN e pela diáspora portuguesa em geral em relação ao CERN tem havido várias visitas oficiais do governo da indústria das universidades permitiram iniciar ou afrontar de 100 colaborações que já existiam permitiram também abrir a porta a empresas portuguesas que estavam desconhecedoras do mercado do CERN e permitiram também às entidades nacionais constatar o trabalho de alta qualidade dos cientistas engenheiros e técnicos portugueses do CERN este aumento de interesse social tem sido do agrado geral as visitas têm recebido grande atenção e participação da comunidade do uso do CERN que assim tem vindo a retomar um contacto estreito com as universidades de origem e os organismos nacionais que também coincidem a falta do CERN mas é apenas um exemplo de instituição da Suíça e penso que também do estrangeiro onde uma nova vaga de jovens altamente qualificados se tem vindo a distinguir em atividades de nível internacional e chegando a subir funções de levada responsabilidade esta nova geração de imigrantes qualificados tem vindo a manifestar o desejo de partilhar experiências profissionais e de reforçar os laços com Portugal os meios académicos industrial cultural etc assim como já aconteceu em meia dúzia de outros países o Reino Unido os Estados Unidos a Alemanha a França tudo discriminável uma associação de graduados investigadores e diplomados portugueses está na Esferna Suíça na Suíça existem cerca de 260 mil portugueses é a terceira maior comunidade estrangeira na Suíça corresponde a cerca de 10% da população estrangeira e existem cerca de 260 associações portuguesas de índole cultural recreativa desperdutiva religiosa ou política no entanto esta nova associação tem objetivos ligeiramente diferentes que passo a encontrar por exemplo definir difundir as atividades e realizações da nova diáspora qualificada portuguesa auxiliar a integração de diplomados portugueses a estudar ou trabalhar na Suíça posicionar-se como um parceiro bilateral nos domínios científico e tecnológico organizar eventos socioeduculturais e científicos para os membros interagir com a comunidade portuguesa local e as autoridades locais mais de uma centena de colegas já manifestou em 13 os estatutos estão prontos a associação será em breve oficializada esperemos Paulo muito obrigado também pelo teu testemunho aqui que eu acho que é muito relevante nesta dimensão que também de alguma maneira já aqui abordámos mas que relativamente ao exemplo que o CERN nos dá sobre a quantidade de investigadores de técnicos de engenheiros de altos quadros num domínio técnico e científico tão especializado como é aquele que existe no CERN todos os portugueses altamente qualificados que também já passaram pelo CERN e a forma como os portugueses acabam de ser aceitos o que significa que nós temos uma excelente formação em Portugal que permite que os portugueses sejam aceitos também num centro de investigação tão relevante como é esse que é o CERN o Paulo também nos remeteu aqui para uma outra dimensão daquilo que é verdadeiramente um sinal dos tempos e que tem a ver com o facto dele estar à frente e o Paulo estar à frente da criação agora de uma associação também de graduados portugueses na Suíça há vários graduados diplomados investigadores há várias na Europa há a PASUC no Reino Unido há em França há a Graf há uma no Benelux há uma na Alemanha que é a Aspa e está em criação há também uma nos Estados Unidos e está agora em criação esta também na Suíça e eu espero que o Paulo possa levar a bom termo este trabalho tão importante para a nossa comunidade e para não é só para a nossa comunidade é para Portugal no fundo estas associações têm um papel fundamental para o nosso país como ela de ligação com os investigadores com os diplomados e a forma como isso pode repercutir em Portugal nas nossas políticas nos nossos projetos na participação de portugueses que estão espalhados pelo mundo que estão noutros países e que participam em projetos de natureza científica também em Portugal portanto Paulo muito obrigado também pela tua participação eu passava temos já aqui pontos de entrar mas depois fará-se uma intervenção final nós vamos continuar ainda com as nossas discussões nos termos que há pouco referimos e eu passava então agora para o meu colega Paulo Porto obrigado Paulo Pisco eu gostaria agora de convidar para a sua intervenção a nossa amiga do Canadá Clementina Santos eu peço que a presença se apresente e eu faço a intervenção obrigado boa tarde boa tarde a todos antes de mais bom o nome já sabem quero agradecer realmente esta oportunidade que me foi dada e fico muito lisonjeada de saber que a minha passagem o conselho das comunidades ficou na memória de alguns do nosso amigo Paulo Paulo sobretudo Paulo Pisco e gostaria realmente de dizer até que ponto é que eu estou sensibilizada de terem pensado em mim para este encontro sobretudo agora que vejo a implicação ativa ainda de todos vós a minha é ativa mas voluntária porque já estou reformada já tenho 67 anos passei a minha atividade nos tribunais e nas instituições oficiais aqui do Quebec como tradutora e intérprete desde 1980 e até digamos 2010 2011 mais ou menos onde tive que realmente abandonar porque o que fazia profissionalmente não permitia a disponibilidade que às vezes é necessária posso vos dizer que os processos em que participei tiveram a duração de alguns minutos já quatro meses e não é não importa que a empresa ou o que importa o organismo onde trabalhamos que vai poder disponibilizar uma pessoa que trabalha lá durante quatro meses para assumir um processo portanto eu a dada altura tive que fazer uma escolha e deixei realmente a interpretação a tradução nunca deixei e continuo ativa em tradução mas a interpretação direta essa tive que abandonar depois a minha implicação aqui a nível dos organismos e da comunidade dura há 43 anos que é o tempo que cá estou impliquei-me imediatamente sobretudo na parte cultural da implicação da comunidade foi aí mais que comecei e depois fui avançando e fui a minha rede foi se alargando as necessidades estavam lá e continuei e continuo até hoje e agora para penso que para acabar com a chave de ouro depois desde 2011 que sou responsável de uma emissão radiofónica aqui em Montreal duas vezes por semana a que chamo notas de lá e de cá porque é importante para mim e eu vivo cotidianamente essa dualidade do amor ao país que me acolheu e do amor ao país que eu deixei um pouco como não sei quem há bocado falou que é um bocado emotivo falar de Portugal e é continua a ser porque as raízes são profundas e no meu caso eu já saí de Portugal com raízes realmente enormes com 23 anos e portanto eu tinha já uma rede de contactos e uma implicação social que faz com que essas raízes nunca morreram pelo contrário eu sempre as alimentei e sempre achei que era importante alimentá-las e vivo essa dualidade cotidianamente nomeadamente a maneira como é que eu vejo Portugal eu vejo Portugal de diversas maneiras não sei se é só a minha maneira de ver Portugal ou se é a maneira de muita gente mas eu vejo Portugal que avança a passos largos deixou de ser aquele pequenino triângulo no extremo ocidental da Europa para ser pequeno em extensão mas para ser tão grande a nível da ciência a nível é precursor em muitas coisas muitos outros países copiaram Portugal nomeadamente havia verde e outros que não havia as comunicações são muito mais fáceis e muito mais acessíveis em Portugal do que aqui e continuam a ser e há muitas outras coisas quando vimos realmente jovens que estão ou em Portugal ou fora de Portugal mas que são de origem portuguesa interessados pela ciência interessados pelo progresso interessados pelo subir cada vez mais o nome de Portugal é sempre como uma não sei uma espécie de pomada que suave que se aplica no corpo ficamos tão bem e tão orgulhosos depois há a outra parte que nos mete um pouco de medo e ainda bem que foi falado antes de mim que é a parte do turismo eu compreendo que o turismo é importante eu compreendo que temos que o promover eu também considero ser uma embaixadora e muitos de nós aqui do meu país e das coisas que o meu país oferece às pessoas que lá vão mas eu sinto que há um outro tipo de turismo que está a perturbar um pouco a essência mesmo de certos bairros em Lisboa sobretudo com a chegada daquelas milhares de pessoas num momento só por algumas horas que são os cruzeiros e para além da poluição que deixam atrás deles deixam também certamente que economicamente é muito importante para o município de Lisboa e muito importante para Portugal mas eu voltei a bairros onde eu estava implicada quando estava em Portugal como o bairro Alto como a moraria a Alfama eu morava na rua Voz do Operário eu estava ali mesmo no coração praticamente abaixo da cidade e hoje quando lá vou eu noto que as pessoas que eu cruzo a maior parte delas não são não são aquelas pessoas que iam ali ao cafezinho da esquina uma bica daqui a duas horas já estavam cansados uma segunda bica mas agora também quero um pastelinho de data não são esse tipo de pessoas são pessoas de mapa na mão de caverno na mão que olham à volta ah ok acabei de descobrir aquilo que eu li no guia turístico e eu este tipo de turismo assim momentâneo deixa-me inquieta dá-me uma certa inquietação eu não sei o que vai acontecer a seguir à pandemia mas como é que esta estrutura turística que se tornou tão popular que são os cruzeiros como é que ela se vai desenvolver ou como é que ela vai voltar mas realmente tenho a impressão que ela vai ter que ser repensada por todos nós e esperemos que esta pandemia tenha realmente servido pelo menos para isso outra coisa que eu gostava de sublinhar a nível da maneira como eu vejo Portugal não foi pelas melhores razões mas tive a oportunidade a duas ou três ocasiões de ver o sistema de saúde com todas as lacunas que o nosso sistema de saúde possa ter porque terá sempre que ter eu acho que nós eu posso falar o meu pai foi operado de coração aberto em 2010 a minha filha teve um acidente em 2017 sim em 2017 com cirurgia e teve que e quando ela chegou aqui para dar continuidade aos tratamentos dela os especialistas daqui disseram aqui ninguém teria feito um trabalho melhor do que aquilo que lhe fizeram aí portanto às vezes que tive oportunidade de estar em contato com o serviço de saúde português eu não posso dizer se não bem desse serviço de saúde mas às vezes leio coisas quer nas redes sociais quer nos jornais quer quando aí vou e ouço as pessoas que não há direito que assim que assado e que somos isto e que somos aquilo e eu dá-me a impressão que temos um bocado aquele é o fenómeno um bocado a galinha da minha vizinha é sempre melhor que a minha e há sempre maneiras de denigrar uma coisa que o fazem por desconhecimento de como é que se vive nos outros sítios e realmente isso é uma coisa que me apraz mencionar porque é uma coisa que eu pude realmente constatar o que é que eu posso falar aqui da comunidade a comunidade aqui infelizmente está a envelhecer e contrariamente ao Luxemburgo ou à Suíça não se renova não tivemos uma segunda vaga de imigração no final do milénio mas muito pequena onde vinham efetivamente esses profissionais que chegavam aqui tinham imensa dificuldade pela minha profissão estive em contato com médicos com enfermeiros que tinham imensa dificuldade em se integrar porque aqui as exigências eram enormíssimas a nível da equivalência das equivalências que eram dadas e a maior parte deles regressaram porque era muito difícil poderem passar através de todas as exigências que o nosso sistema aqui lhes fazia e portanto eu acho que continuamos a ter que trabalhar muito nesse sentido e talvez porque o nosso inverno seja tão rigoroso e seja tão frio e como a proximidade da Europa é tão evidente dá-me impressão que nós não temos essa vaga de imigração pelo contrário os números são baixíssimos em termos de imigração portuguesa para o Canadá mas a nossa população está a envelhecer nós somos a sexta população imigrante no Canadá mais idosa e o facto de termos eleito ou elegido o nosso conselheiro numa camada muito jovem da nossa população faz com que ele tenha dinamizado muito essa parte jovem na nossa comunidade a interessá-los por Portugal pelas coisas portuguesas e vai certamente dar os seus resultados daqui a uns tempos mas se não olho à minha volta e ainda somos os mesmos alguns de nós somos os mesmos há 40 anos nos mesmos sítios ou a fazer as mesmas coisas e as necessidades continuam lá a nível do associativismo temos uma certa dificuldade em nos adaptarmos às novas às novas realidades que é a comunidade portuguesa aqui porque continuamos a fazer no meio associativo aquilo que para o qual eles foram criados há 60 anos há 65 há 50 anos e a nossa comunidade não é de maneira nenhuma mais essa comunidade que tinha essas necessidades e que precisava dessas associações para quanto mais não fosse se reunirem para sentirem que estavam em família e portanto eu acho que há ainda um trabalho muito grande a fazer para terminar porque eu sei que os 5 minutos já devem ter acabado eu espero que o moderador me avise porque eles os que me conhecem sabem que eu sou uma máquina a falar eu gostaria só de dizer que a experiência que nós estamos a ter aqui hoje e isto é dirigido sobretudo aos senhores deputados Paulo Pisco e Paulo Porto que possamos repetir em vários setores da política a nível dos residentes no estrangeiro a nível das pessoas que nasceram em Portugal ou que já têm aqui descendentes que se continuam a considerar portugueses eu posso dizer só tive uma filha mas a minha filha fala português para os filhos um com um ano outro com três brevemente um terceiro que se juntará a nós se tudo correr bem no mês de outubro e que são tem o seu passaporte português mas isto não é não é generalizado mas pronto é a verdade de muitas outras famílias não é só da minha e eu acho que nós devíamos poder fazer encontros destes em outros setores o ensino de português o ensino de português língua materna o ensino de português para estrangeiros realmente o turismo como é que nós devemos direcionar o turismo se falar dos serviços de saúde que estão aí disponíveis porque há muita gente ainda que vai daqui e que faz seguros enormes porque pensa que chega aí e se não tiver um seguro que não é atendido a partir do momento em que nós já viemos adultos como eu e que já tivemos os nossos descontos estamos cobertos como não importa que outro cidadão em Portugal só que residimos no estrangeiro e isto é importante que as pessoas saibam e eu acho que é importante que possamos informar as pessoas desta realidade destes factos e de lhes dizer que se compararmos o nosso país com os outros também já foi dito aqui por alguém com os outros países que também têm residentes no estrangeiro Portugal classifica-se muito bem e eu acho que devemos continuar a trabalhar nesse sentido e que devemos continuar a manter este amor este carinho esta ternura pelo nosso país e a demonstrá-lo aos outros que queiram ouvir a maneira como nós falamos do nosso país e ir constatar por eles mesmos o que já acontece muito os aviões estão cheios de turistas canadianos e sobretudo de turistas quebequenses porque vocês não sei se sabem todos mas a província do Quebec é uma província muito especial no interior do Canadá é uma província francófona é um povo fundador que veio da França há quase 500 anos e que tem mantido a sua língua a sua cultura com lutas incríveis mas com com uma vontade de manter esta cultura francófona e europeia num mar anglófono que é o resto do Canadá e que são os Estados Unidos que é realmente de salientar e há muitas sobretudo aqui no Quebec as viagens para Portugal são feitas muito graças aos portugueses que aqui estão e que estão impostos chave a nível do governamental dos serviços governamentais da gastronomia temos os melhores chefes portugueses da cozinha portuguesa que estão aqui em Montreal os melhores restaurantes estão aqui em Montreal também e toda essa gente trabalha em nome de Portugal e para colocar Portugal lá onde ele deve estar e onde nós devemos matê-lo Obrigado Clementina obrigado por nos trazer essa visão inclusive do turismo em Lisboa do nosso sistema de saúde português também exaltando as qualidades e também lembrando a sua atuação como conselheira da comunidade e aproveito para saudar todos os conselheiros da comunidade das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e passo a palavra para o meu amigo Paulo Pisco para que dê continuidade aos trabalhos Muito obrigado Paulo eu queria fazer uma referência a todos aqueles que estão a acompanhar via Facebook e que já deixaram também aqui mensagens ao Filipe Pereira ao Jorge Rosmaninho ao David Monteiro e à Manuela Bailão que saúdo a todos e agradeço pelas questões que aqui nos deixam particularmente eu respondo ao David Monteiro uma vez que é uma questão que me é diretamente colocada para dizer que na realidade houve um avanço no que diz respeito à contratação de professores para o EPE para recuperarem a prioridade ainda não foi o avanço que é desejável mas isso é um assunto que nós não vamos deixar cair esse é um assunto que nós estamos a acompanhar e vamos tentar atingir esse objetivo que possa ser considerado em primeira prioridade para os concursos vamos então passar a uma nova fase que eu pedia que fossem sintéticos para vos pedir agora em dois minutos dois minutos e meio que nos pudessem então dizer o que é que mais valorizam nas intervenções que ouviram e aquilo que acham que seria mais importante que fosse levado em atenção para o nosso país eventualmente para ser considerado em termos de políticas públicas no que diz respeito ao futuro eu começo agora também pela Karine e depois seguimos a mesma ordem ainda há pouco Karine a palavra é tua microfone já estou cá então queria apontei umas coisinhas das participações todas e apontei o facto das comunidades ter um potencial de dinamizar o turismo em Portugal eu penso que é o senhor João Carlos que apontei essa coisa eu estou totalmente de acordo com isso mas os portugueses a comunidade portuguesa também tem que ser informada sobre a cultura e a minha a minha geração eu não sentimos ter mesmo uma ligação com a cultura portuguesa sentimos ter uma ligação com Portugal certo mas com a cultura não e perdimos perdimos muitos eu tenho uns amigos portugueses que não falam a língua que pronto vão me ver no qual no Portugal porque tem família lá mas porque não é nada moda mas não tem essa ligação e para falar bem Portugal e ter como a Clementina Santos também falou do turismo deste turismo que talvez pode ser pode pode ser muito bem para a identidade de Portugal e neste caso é de Lisboa é também de informar a gente com a cultura e ter um turismo de cultura e para para acabar também estou a recordar que a Clementina falou da solução destes cruzeiros e Portugal tem a imagem de um país seguro de um país estável também com estabilidade mas tem que guardar penso essa essa dimensão também de país com uma natureza e com um ambiente e pronto penso são os pontos que apontei obrigado obrigado Paulo muito obrigado é que te agradeço Karine pela tua disponibilidade pela tua participação pelas tuas ideias por aquilo que aqui também nos deixaste que é de facto muito relevante dávamos esta continuidade Paulo quer avançar agora muito brevemente no mesmo depois temos já o nosso secretário-geral adjunto José Luís Carneiro que entrará depois de seguida depois de cada um fazer estas observações ou se eventualmente quiserem colocar algumas questões a outros mas então Paulo continua vamos dar sequência a Sofie por favor gostaria de passar as vossas impressões aí durante esse debate sim obrigada Paulo as minhas observações são duas as maiores duas são primeiramente o orgulho que eu tenho sobre o sistema nacional da saúde em Portugal que é um sistema que todos de nós na diáspora falamos sobre esse sistema e o querer que nós queremos ter um sistema como esse nos nossos países não sei se é muito óbvio para toda a gente mas a África do Sul não tem um sistema assim tão tão grande e tão bem e tão bem controlada como Portugal e é uma coisa que nós falamos muito a outra coisa é que o nível da educação da formação de Portugal é do nível global nós somos uma agência de recrutamento e hunting global e é uma situação que nós sempre é segunda geração a minha mãe criou a empresa em África e crescemos muito e agora temos empresas pelo mundo para mim são mais incríveis quando nós vamos para outros países por exemplo Estados Unidos ou para fazer um projeto de informática pode ser na Alemanha perguntam sempre para engenheiros e técnicos portugueses primeiro que é uma coisa que dá-nos muito orgulho por causa do nível da educação que os portugueses têm e da formação que os portugueses têm e também a nossa maneira de ser nós gostamos de trabalhar gostamos de ter este orgulho no trabalho que nós fizemos e pôr o nosso nome na final da página e assinar isso para mim dá muito orgulho Muito obrigado Sofia passo a palavra agora ao colega Paulo Pisco Diretamente ao João Carlos Desculpa tinha o microfone desligado efetivamente voltando à componente da cultura como a Karine voltou a referenciar eu fiz aqui umas notas muito rápidas por exemplo nós aqui no Luxemburgo temos muito bem enraizado e expandido aqui o Instituto Camões que divulga a língua e a cultura portuguesa pelas escolas pela comunidade e faz um trabalho excepcional eu vejo o trabalho que é feito todas as épocas festivas continuidade quando foi o dia da poesia tiveram a citar os miúdos de várias escolas poesia de autores portugueses portanto não sei como é que funciona em França mas aqui no Luxemburgo eu não sinto essa falta de chamamento à cultura portuguesa e essa falta de informação portanto quem estiver interessado e quem estiver atento aqui de facto há um acompanhamento muito interessante sobre o turismo em Portugal o turismo em Portugal e o turismo de cultura como a Karine referenciou lá está isto é como os públicos portanto como os diferentes tipos de público não sei se Karine nas visitas que fez a Portugal experimentou visitar um museu um museu de Ozelejo um museu de arte moderna qualquer um deles vai ver que todos todos os museus estão apinhados de turistas com curiosidade em conhecer a nossa cultura em conhecer o que fazemos o que fizemos o que estamos para fazer portanto é eu não tenho essa visão não tenho essa visão que a Karine tem pronto mas ainda bem que há vários pontos de vista e para terminar aqui o que a Sofia falou sobre a expansão das empresas da família e tudo mais e o facto de se chamarem pelo português o ADN português é exatamente essa a visão as pessoas gostam do português pelo ADN por fazer acontecer o português não está aqui para engonhar como se chama dizer desculpem lá a linguagem o português está aqui para fazer acontecer propõe-se faz propõe-se faz e acontece a coisa aparece feita portanto depois assina por baixo e é reconhecido e esse é o ADN português é isso que nos diferencia no mundo inteiro e por isso é que nós somos cada vez mais bem reconhecidos por isso é que o CERN tinha lá algumas dezenas e não tarda tem centenas portanto é exatamente por isto e isto não é por mais nada porque é o nosso ADN somos assim orgulhosos de ser portugueses trabalhamos e termino para não demorar mais tempo obrigado Muito obrigado João Carlos António Marcos mas sem grandes delongas Bem eu também fiz algumas anotaçõezinhas e muito me surpreende em contraponto a se manter em Portugal a sua tradição e a sua cultura é a sua tecnologia não é? hoje vemos ao despontar dessa globalização um portal sempre a mostrar a que veio pelas empresas que hoje aqui temos também no Brasil através da EDP e outras empresas portuguesas que hoje estão a desenvolver em nosso país a sua tecnologia isso também nos abastece dessa satisfação de estar aqui a falar de Portugal também gostaria de colocar que a nível cultural e social as nossas associações que aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro e em alguns outros estados do nosso país também estão a bem representar o nosso país gostaríamos de ter acesso a mais fontes para que possamos ter esse abastecimento da cultura e que isso seja muito mais bem difundido não só entre as nossas comunidades nos estados da cidade em São Paulo no Rio de Janeiro mas também em todo o Brasil tornar um Portugal visível tornar um Portugal que deu origem das muitas tradições que nós temos hoje também embutidas na cultura brasileira é disso talvez que a Karine esteja falando desde o que ter feito alguma dificuldade de ter acesso à cultura e às tradições do nosso Portugal no que diz respeito ao restante é o que eu sempre volto a falar Portugal hoje é um país que realmente mostra o mundo a que vem como disse o João o povo português realmente é um povo de atitude vemos hoje na vida cotidiana de Portugal pessoas realmente jovens realmente que querem mostrar que Portugal é um país moderno é um país pujante que ele vive também do turismo das suas tradições das suas culturas sempre são tão bem representadas não só por aqueles que já passam dos 50 anos mas também pelos jovens portugueses que trazem no seu sangue o trabalho a sua cultura as tradições o folclore enfim Portugal hoje é uma mescla eu digo de tudo que é bom por isso ele passa ao mundo essa imagem de tranquilidade de estabilidade e sem contar que hoje nós temos um entendimento pleno entre os nossos representantes de Estado e de governo é isso que eu tinha falado de Portugal e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando Obrigado Marcos Paulo Gomes por favor Bom gostaria de resumir três pontos positivos a que vai desenvolver e organizar para o futuro a sequência de que eu tenho aqui em contato primeiro ponto tal como a imigração tradicional a diáspora jovem é um exemplo de imigração bem sucedida nas sociedades de movimento e tem expressado o desejo de estabelecer ou reestabelecer imigrações profundas com a sociedade do orismo o segundo ponto é muito gratificante ver o reconhecimento de Portugal pelo papel dos portugueses residentes no estrangeiro que assim não se sentem cidadãos de segunda vida por exemplo as visitas os contatos oficiais que organizam o trabalho efetuado os encontros e o congresso da diáspora em Portugal a modernização dos atos consumares o apoio e incentivo ao sentido de associativismo e finalmente a qualidade e a competência nacionais são muito apreciadas por este majeito a nível da indústria da ciência e da tecnologia e a diáspora tem contribuído e pode contribuir mais ainda ativamente para a internacionalização das empresas dos portugueses muito obrigado Paulo passo a palavra ao colega Paulo Pisco agora então é Clementina eu espero não levar muito tempo mas há duas coisinhas que eu gostaria realmente de sublinhar de novo Clementina dois minutos e meio como? dois minutos e meio que é mencionar um movimento cultural aqui na nossa comunidade deixa-me só interromper-te um segundo só para sinalar que temos já também connosco e com o vídeo está visível agora o nosso secretário-geral adjunto as secretárias de Estado das Comunidades e meu querido amigo José Luís Carneiro Clementina muito bem muito obrigado portanto era isso há iniciativas culturais de certo valor aqui e a nossa juventude mesmo assim tendo em conta os géneros de cultura que melhor se transporta quando nós vamos residir para outro país que é as bandas de música os grupos folclóricos isto faz com que a implicação dos jovens nesses grupos seja realmente muito importante e que vimos realmente possivelmente o maior número de jovens que veríamos se não fosse este tipo de cultura que nós transportarmos connosco na nossa malinha de cartão para além disso eu gostaria de dizer que dá-me impressão que hoje provamos que este tipo de trabalhos é extremamente importante e que nós não podemos ficar por aqui hoje é o dia de Portugal de Camões e das comunidades foi um dia extraordinário para começar estamos a ver que temos muitas coisas em comum mas estamos a ver que aprendemos muito uns dos outros também e que temos que continuar mas noutros setores e isso vai ajudar a implicação cívica e política das nossas comunidades residentes nos trajeiros como a participação no voto em eleições como a visita a Portugal aos serviços municipais inteirarem-se do que é que há porque há muita gente que vai lá e acaba por não saber sequer os serviços que a nossa municipalidade ou a nossa freguesia nos oferece e nos últimos anos houve um trabalho muito interessante que foi feito em Portugal a esse nível e é bom que as pessoas o saibam e que nós tomemos as medidas necessárias para lhes transmitir esta informação e penso que é essencialmente o que eu queria o que eu queria dizer é que temos que repetir este tipo de encontros Clementina eu agradeço muito estes encontros nós entrávamos agora em velocidade de cruzeiro e agora embora eu tenha percebido que não és muito favorável aos cruzeiros virem para Portugal por todo o resto de pegada ecológica que deixam mas esta velocidade de cruzeiro pelo menos vai-se manter com outros temas obviamente com outros protagonistas mas debatendo sempre temas que sejam do interesse das nossas comunidades eu depois pedia antes de passar a palavra ao José Luís Carneiro eu pedia ao Paulo Porto para depois fazer então o encerramento final depois da intervenção do José Luís Carneiro caro José Luís se ligares o som vamos ouvir-te nós estamos a ouvir é preciso ligar o som agora sim agora sim queria saudar-vos a todos ao Paulo Pisco ao Paulo Porto e a todos os nossos conterrâneos que se encontram em várias partes do mundo nas diversas geografias e dizer-lhes que é uma honra muito grande poder dialogar com eles e ouvi-los nas suas sugestões nas suas propostas e no modo como olham para Portugal pude ouvir partes das intervenções não as consegui ouvir todas estava também em deslocação em viagem mas foi possível ouvir o modo como desde o Canadá até à Suíça até ao Luxemburgo até à Bélgica nós conseguimos verificar como os nossos conterrâneos não apenas olham para Portugal com um sentido de orgulho por aquilo que temos vindo a conseguir alcançar em termos de modelo de desenvolvimento ainda há poucos minutos atrás o modo como o próprio crescimento do turismo já é visto como um fator que altera muita daquela memória que conhecemos todos no país mas esse é também o resultado de um país que passou a ser apreciado no mundo hoje dia Portugal dia da língua portuguesa e dia de Camões é um momento especial para comemorarmos a diáspora porque é também o dia das comunidades portuguesas eu queria transmitir-vos que de facto pude estar durante quatro anos no serviço às comunidades portuguesas e não há melhor forma de conhecermos o modo como os nossos portugueses no mundo representam Portugal do que ter o privilégio de conviver com eles saber as comunidades em que estão inseridos e o modo como as comunidades em que estão inseridos procuram nesses espaços que são espaços sociais que são espaços de língua de cultura de tradições e ao mesmo tempo também espaço de incorporação dos valores das sociedades de acolhimento porque as comunidades portuguesas onde se encontram inseridas são muito bem recebidas e muito bem acolhidas e são forças transformadoras das próprias sociedades de acolhimento mas é nesses espaços que se vivem de uma forma muito especial os valores de Portugal que se comemoram hoje de um Portugal aberto ao mundo de um Portugal democrático de um Portugal tolerante de um Portugal compreensivo de um Portugal que é um país humanista que sabe integrar e que sabe acolher os imigrantes e é bom comemorarmos hoje no dia de Portugal o valor da nossa diáspora porque quando por vezes ouço palavras de maior incompreensão relativamente aos imigrantes ou àqueles que provêm de outras culturas de outras realidades geográficas de outros continentes por vezes há também palavras de incompreensão que vamos ouvindo em várias partes do mundo e como bem sei o esforço que foi desenvolvido e que tem vindo a ser desenvolvido pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santo Silva que hoje usou da palavra ou pela nossa Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas Aperta Nunes bem sei o esforço que é feito diariamente pelos responsáveis políticos mas por serviços consulares por serviços diplomáticos pelos nossos deputados para garantir que os portugueses no mundo são acolhidos nas mesmas condições e que são cidadãos nas mesmas condições de plenitude de que são cidadãos desses mesmos países ou de outras origens os esforços que foram feitos e que têm vindo a ser feitos na Suíça para garantir que as alterações legislativas tenham permitido às comunidades estrangeiras beneficiarem do mesmo estatuto de cidadania dos cidadãos suíços ou esforços no Luxemburgo para que o ensino da língua portuguesa ocorra em condições de igualdade razão pela qual se desenvolveu o acordo para o ensino do português enquanto ensino em modalidade complementar mas os esforços que têm vindo a ser feitos na África do Sul para que em várias províncias o português seja ensinado nas escolas desde a mais tenra idade até ao ensino superior ou os esforços na Venezuela para garantir que os portugueses têm proteção e apoio consular ou seja o que é que eu quero transmitir com estes exemplos que o esforço que é feito diariamente para garantir para proporcionar aos portugueses que se encontram no mundo as mesmas condições de cidadania dos portugueses que se encontram em Portugal e lembro a grande mudança que ocorreu com o recenseamento automático dos portugueses no estrangeiro são esforços que são feitos aos portugueses que se encontram no mundo e nunca podemos esquecer que quando falámos da boa integração dos imigrantes em Portugal temos sempre que nos lembrar dos 5.7 milhões de portugueses e de luso-descendentes que esperam o mesmo tratamento nos países de acolhimento é essa mensagem de abertura ao mundo de compreensão de diferentes realidades culturais linguísticas etnoculturais que nós de que nós devemos ser portadores eu sei que os portugueses são portadores dessa mensagem no mundo porque é essa a mensagem que construirá um mundo mais pacífico um mundo mais tolerante e ao mesmo tempo que conseguirá garantir no futuro sociedades mais pacíficas e mais capazes de integrarem as diferenças e de fazerem das diferenças forças para vencermos os tempos difíceis que temos vindo a passar todos nós temos vivido momentos muito difíceis no mundo na Europa e também em Portugal temos conseguido vencer conseguimos vencer a fase da emergência estamos agora na fase da calamidade dentro de dias vamos avançar para o estado de alerta que naturalmente inspira ainda cuidados e responsabilidades cívicas e coletivas muito grandes mas a cada uma destas fases corresponde também uma resposta às condições de vida económica e social dos portugueses uma primeira resposta de emergência estamos agora a entrar numa resposta de estabilização económica e social e no início do ano que vem iremos entrar numa nova fase de recuperação económica já com o apoio muito fortalecido das instituições da União Europeia e para todos estes esforços queremos contar com a diáspora portuguesa com os portugueses que se encontram no estrangeiro e mais uma vez transmitir-lhes que os braços abertos do país estiveram estão e continuarão abertos para os recebermos e para os acolhermos quando quiserem vir ao nosso país venha já a todos e continuação do Bom Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas Muito obrigado José Luís Carneiro pela tua intervenção sempre com um grande sentido e motivo na tua ligação às nossas comunidades vê-se que foi um lugar que ocupaste que te deixou uma marca profunda e é a felicidade nossa que tu possas ocupar agora enquanto secretário-geral adjunto do Partido Socialista essa função e ajudar a que o partido tenha uma percepção ainda mais aguda da necessidade de haver esta ligação às nossas comunidades eu queria agradecer eu queria agradecer a todos a vossa participação as vossas intervenções as vossas ideias a reflexão aqui que nos deixam que para nós é importante que nós levamos em consideração que nós tomamos notas e vamos obviamente tirar daqui também algumas lições é importante que nós nos ouçamos uns aos outros para termos uma noção melhor daquilo que devemos fazer em termos de nacionais em termos de políticas públicas em termos de ligação para termos melhor a dimensão das nossas comunidades e da nossa diáspora Há aqui mensagens que são muito importantes de vária natureza e que dão nota verdadeiramente de uma mudança na perceção que há quer do país sobre as nossas comunidades quer das nossas comunidades sobre o nosso país e eu julgo que isso é da maior importância e é importante que nós também continuemos a aprofundar este diálogo para que estas ideias se consolidem que se desenvolvam e que elas possam ser de facto benéficas para Portugal e para os portugueses onde quer que eles estejam Celebrámos desta maneira singela o dia de Portugal é a nossa forma de mostrarmos a devoção pelo nosso país pelos nossos valores por aquilo que nos caracteriza como povo povo humanista universalista que temos as nossas características particulares que temos uma enorme capacidade de adaptação no mundo e que faz com que nós como há pouco referi que eu acho que é muito importante sejamos estes intérpretes de cultura tão hábeis de culturas tão hábeis que fazem de nós um grande povo um grande povo com uma excelente diplomacia com pessoas que têm de facto características únicas pode-se dizer de qualquer povo mas o povo português eu acho que é muito particular e aliás o próprio ministro dos Gostos Estrangeiros diz que a diáspora portuguesa deveria ser objeto de um estudo de natureza sociológica para que todos possamos compreender como é que nós nos adaptamos tão bem quer aos lugares mais desérticos quer aos sítios mais gelados independentemente das culturas seja independentemente do continente e isto é aquilo que nós celebramos com toda esta dimensão de cultura de língua de história de povo de nação de unidade agradeço a todos a vossa participação as vossas ideias e certamente que este é um diálogo que continuaremos noutras circunstâncias com outras ideias com outros caminhos mas sempre em direção sempre em direção no mesmo sentido que é de reforçar a nossa ideia de povo e de nação um abraço muito obrigado e bom resto de dia de Portugal obrigado obrigado boa noite obrigada queria aproveitar para peço desculpa para agradecer à equipa técnica do PS ao Bruno ao Pedro e à nossa responsável de comunicação à Suzana portanto que prepararam que tornaram possível a realização deste encontro isto é fundamental claro um abraço a todos obrigado um abraço a todos e um abraço para apertar um abraço e um abraço um abraço